Embaixo daquela jaqueira Que fica lá do alto, majestosa De onde se avista a turma da mangueira Quando se engalana com suas pastoras formosas Ai, foi lá quem é que diz Que o nosso amor nasceu Na tarde daquele memorável samba Eu me lembro Tu estavas de sandália Com teu vestido de malha No meio daqueles bambas Nossos olhares cruzaram E eu pra te fazer a vontade Tirei fora o colarinho Passeias, malandrinho Nunca mais fui à cidade Pra gozar do teu carinho Na tranquilidade E hoje faço parte da turma No braço trago sempre o paletó Um lenço amarrado no pescoço Eu já me sinto Outro moço Com meu chinelo charló E até faço valentia E tiro samba de harmonia E até faço valentia E tiro samba de harmonia E ato E ato 背otando no pescoço E ato E ato Obrigado.